Olá, meus amores e meus amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito assim, começando mais um vlog no canal, gente, não esquece do like, tá bom? Se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vlog. Hoje eu vou gravar o nosso dia pra vocês, a gente tem que resolver algumas coisas na rua. E tritão telefone. E eu vou filmar pra vocês, tô aqui toda arrumada com o meu casaquinho pelo Jim, que eu amo, gente. Muito lindo, né? Ai, tô apaixonada. Quero comprar outro igual, só que de outra cor. E vou filmar pra vocês, a gente vai ter aqui na lotérica e outros lugares também. Então, bora acompanhar nosso dia, tô aqui toda montada, ó. Maravilhosa! Bom, gente, entramos aqui no mercado, mas não vamos no mercado, é porque aqui no mercado tem uma lotérica que eu vou precisar pagar um boleto. Só paga na lotérica, não dava pra pagar pelo aplicativo do celular. Então vamos pagar o boletinho aqui, só isso mesmo que a gente veio fazer aqui, mas nada. Só burocracia, só coisa chata. Bom dia, gente. Hoje é dia seguinte, ontem eu não gravei mais nada, acordei faz um tempo, agora é oito da manhã. Acordei seis e pouco, porque ontem eu fui dormir cedo, ontem eu fui dormir nove horas da noite. E ontem não deu pra gravar nada pra vocês, porque não deu pra resolver nada, não consegui pagar o que eu tinha que pagar, porque falou que era só no banco e no banco não tava disponível pra pagar a DARF. Então, meu amigo, não deu pra fazer nada. Agora eu acordei, vou lavar o meu cabelo que tá, né, como vocês podem ver, tá lindo. Vou lavar, vou fazer uma hidratação, vou filmar pra vocês com minha GoPro. E é isso, gente, bora pro meu dia, vamos ver se vai ser legal hoje, pelo menos. Bom, amigos, eu vou lavar o meu cabelo, o meu shampoo... Ah, não, aí eu tenho. Eu tô lavando agora com esse shampoo aqui, da Dove. Esse shampoo e esse condicionador. O condicionador está acabando. Se acabar, eu uso esse daqui, que também está acabando, no caso. E eu vou fazer uma hidratação hoje com esse... Tô quase derrubando tudo. Com esse cresce-cabelo. E como ele é de crescer o cabelo, eu posso passar na raiz. Eu não sabia, né, porque pra mim nunca podia passar por causa da dolosidade. Mas como ele é uma máscara fitoterápica, é assim que fala. Fala que pode passar na raiz do meu cabelo, tá? Não diria que meu banheiro está em uma zona, talvez. Mas eu vou gravar pra vocês hoje. Ó, agora eu vou gravar. Tchau. Oi vlog, gente, esqueci totalmente do vlog, é, bom, apareci toda pronta aqui, toda linda, né, com esse meu casaco, eu não tiro mais o corpo, como vocês podem perceber, que eu gostei muito dele, estou viciada em usar ele, e hoje a gente vai resolver algumas coisas que ontem não deu pra resolver, né, a gente tem que ir lá no cartório e fazer muitas tretas, gente, não sei nem se vai ter que eu filmar hoje pra vocês, porque, né, tem muito o que fazer, na verdade, não tem muito o que mostrar, porque é só coisas chatas, mas é isso. Ah, Jirinha, recebeu o lanche? Gente, fomos lá depois dos meus exames, porque eu estava morrendo de la Fue, né, compramos uma, compramos comida lá da picanharia Rei da Brasa, gente. A comida, né? A comida, essa comida, a gente pagou, mas eu vou divulgar porque é maravilhoso esse lugar, e eles falaram que vão mandar um lanche pra gente, de graça depois. Essa picanharia, a gente sempre frequenta ela, a gente descobriu ela tem muitos meses, moro, uns meses, né? É, tipo, a gente nunca mais foi por causa da quarentena. É, só que eles estão fazendo delivery, né, a gente foi lá pegar pra comer em casa, e gente, pra quem for da zona norte de São Paulo, perto de Tucuruvi, Guapira, por aí, peça, porque você não vai se arrepender, a comida daqui é maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram deles aqui, pra vocês pedirem lá no Insta. Sem zoeira, eu tava até falando com a Maria, tem, você pede às vezes coisa no iFood, lanche, comida, no iFood, Uber Eats, Rap, pra não fazer propaganda de um só, né? E você não sabe se o lanche é bom, se a comida é boa, esse aqui é top, pede sem medo, velho. E não, e o legal é que várias inscritas minhas já vieram aqui, porque eu falei na inocência, só falei, ah, gente, a gente veio comer aqui numa picanharia chamada Rei da Brasa. Aí depois, o proprietário me contou que muitas pessoas foram porque viram o último vídeo, eu fiquei tipo assim, o quê? Eu nem divulguei, eu só falei o nome e vocês acharam. Mas agora eu divulgo mesmo, porque é muito bom. E eles, assim, eles estão começando agora, né, eles estão empreendendo, então é muito legal a gente apoiar as pequenas empresas, porque essas empresas grandes já estão podes de rico, né? Então é legal a gente apoiar um lugar local, um lugar pequenininho que ainda tá crescendo. Então, sigam eles e peçam, porque vocês não vão se arrepender. Saudade de comer lá. Saudade de comer lá. Bora, bora na velha. Aí eles tinham um suquinho de laranja tão gostoso, natural, ai meu Deus. A carne sai estralando na hora lá, cheirinho. Nossa, que delícia. Agora eu vou comer, né, porque depois desses exames eu tô quase esmaiando. Gente, também que fazendo as comprinhas da semana, porque a gente é gordo e não vive sem comer, né, no caso. Tô pegando aqui algumas coisas, vou colocar aqui no vlog pra vocês. Hoje é dia seguinte, tá? Ontem eu não filmei mais nada. Aí hoje eu decidi filmar pra vocês. A gente tá aqui no mercado, agora é 9 da manhã, ó. Estamos aqui bem planos e lindos. Comprei esse brinquedo para ele, gente, ó. É uma boca, pra incentivar ela a gostar mais de escovar os dentes. É muito legal, a gente vai ensinar pra ela. Aí vem a escovinha, vem a boca com os dentes, ó. Depois eu mostro. Gostei, vem grandinho. Estamos aqui na padaria, vamos comprar pão. Na verdade, eu vou comprar a Sônia, porque eu sou viciada. Nosso carrinho está aqui. Bom, gente, estamos colocando aqui. A minha coquinha não pode faltar, né? Não pode faltar. Ela falou que ela dormiu. Não pode faltar. Se inscreva no canal. 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 Mas tudo bom. Eu gosto de tomar essas coisas de tarde. Quando eu tô com uma fominha básica. Mas realmente nós comemos demais. Antes da gente tirar, eu quero comer. Porque eu estou com muita fome. A gente comprou lá na padaria do mercado. Comprei. O Victor comprou. O que você comprou pra você, amor? Pão francês. Ele também comprou esse aqui que vai ser o nosso almoço, gente. Que é um lanche da hora que vende no mercado que a gente vai. É um lanche super, tipo, um lanche super grosso. Super grande e grosso. Super gigante com um monte de recheio. E ele é bem famoso esse lanche aqui. Todo mundo conhece. Aí, eu comprei pra comer de sobremesa lá na padaria. Um sonho. Que eu quero muito aprender a fazer sonho, gente. Pra eu fazer meus próprios sonhos. Eu comprei coxinha pra comer. Comprei duas coxinhas. Na falta de uma. Vou comer duas coxinhas. Porque eu gosto de coxinha mesmo, né? Então eu vou comer. E depois eu vou tirar tudo da sacola. Pra mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas eu vou comer primeiro. Porque, ai, a fome tá... A fome tá batendo aqui. A fome tá batendo aqui. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês a compreensão dessa semaninha. Parece muita coisa, gente. Mas na verdade, não é. Tipo, não é quase nada. Bom, vamos lá. Comprei um biscoito de polvilho. Porque a minha bebezinha ama biscoito de polvilho. E é super de boa, dá. Então eu comprei aqui. Ela adora. Parmesão. Ralado 2. O Vitor ama. Parmesão. Eu não sou muito chegada. Eu não gosto muito de comer. Um bacão espaguete. Isso aqui, gente. Sim, eu comprei um saco de bombom. Mas esse bombom pra mim... E a minha irmã, se ela ver esse vídeo, ela vai saber. Esse bombom é muito nostálgico pra gente. Que a gente comia quando a gente era criança. E era uma delícia. Aí eu vim no mercado e falei. Meu Deus. R$30,00 é bem caro. Mas, gente. Esse bombom de coco aqui. De beijinho, na verdade. Se vocês já saírem no mercado. Comprem. Porque é muito gostoso. Vocês não tem ideia do gosto que é esse bombom. Muito maravilhoso. Aí comprei duas vasas de chocolate. Pra fazer uma receita. Eu não sou muito chegada em comer barra, assim, não. Uma farinha de rosca também pra fazer receita. Dois negocinhos de morango pra fazer receita também. Aí, gente. Eu comprei isso aqui pra Lili. Que é um kitzinho. Pra incentivar ela a escovar os dentes. Tem uma boquinha aqui. Aí tem escova de dente. É como se fosse tipo um kit dentista, sabe? E vem nessa maletinha aqui. É um kit dentista mesmo. Kit dentista. E eu acho que vai incentivar ela. Ela escova os dentes da dentadura. E vai ser bem fofinho. Depois eu posso filmar pra vocês vendo a reação dela, né? Aqui tem uma ceixa de baunilha pra uma receita. Aí comprei um sonho. Aqui o lanche pra gente comer mais tarde. Todinho. Vocês sabem que eu sou o rei do Todinho, né? Rainha do Todinho, na verdade. Então eu comprei aqui. Comprei esse chandelle, gente. Que eu nunca tinha comido chandelle de morango. Nunca. Eu sempre comi o de chocolate, né? E acho que o outro não lembro. Acho que é doce de leite. Não sei. Aí eu vi esse de morango. Quis pra experimentar. Será que é bom? Depois eu vou experimentar. Aí aqui tem a cut. Manteiga. Que a nossa manteiga tinha acabado real. Não tinha nada. Porque eu sempre uso pra fazer receita. E vai muito rápido manteiga, cara. Muito mesmo. Comprei um kit com shampoo e condicionador. Meu cabelo. Aqui tem duas cocas. Peito de frango desfiado. Depois que eu achei isso no mercado. Eu nunca mais desfio frango, gente. Isso aqui é perfeito. Isso daqui. Ele já vem temperado. E o tempero é super saboroso. Então assim, eu sempre tô comprando dele. Eu já comprei até dois aqui, ó. Pra maioria das receitas, ó. Frango desfiado temperado. Mil maravilhas. Aqui tem o shampoo. O Victor usa esse daqui. Os nossos danones, né? Que vocês sabem que nós somos viciados. Aqui embaixo tem esse requeijão. Que é maravilhoso, gente. Esse requeijão poço de calda. É muito bom. Acho que é o melhor de todos. Esse iogurte. Eu comprei esse pão sem casca aqui. Porque é pra fazer uma receita. Aí aqui tem milho. Milho não. Não, eu já tirei milho. Cebola, alho. Que tinha acabado tudo. Duas polpas de maracujá. Pra fazer uma receitinha pra vocês aí. Vai tá cheia de receita no canal. O Victor comprou essas duas frutas. Que eu não lembro, gente. Qual que são os nomes delas? Eu lembro que eu comia no interior de São Paulo. Quando eu morava lá. Não lembro qual que é o nome dessa fruta. É bem estranha, viu? Mas até que é igual sozinha. Aí eu comprei uma Marinex pequena. Porque a minha Marinex simplesmente sumiu. Assim como várias outras coisas sumiram. Gente, da minha casa. Pano de prato sumiu tudo. Evaporou. Foi pra Terra de Marte. E aí eu tinha uma Marinex pequenininha de fazer receita. E simplesmente sumiu. Aí eu achei lá no mercado pra fazer. E como eu vou fazer receita hoje. Eu já vou usar hoje já. Essa Marinex aqui. Bem pequenininha. Aí aqui tem resumido. Esses da Lili também. Bacon. Vocês sempre falam que, meu Deus, Mari. Você paga muito caro no bacon. E é verdade. R$12 essa peça de bacon, gente. Ó, tem gente que fala que paga R$4 numa peça desse tamanho. Mas enfim. Já mostrei aqui os morangos. Acho que é isso. Essas foram as compras de hoje, meninas. Agora eu irei guardar na geladeira a parte de guardar. É a parte mais preguiça, sério. Não gosto não, gente. Não gosto não. Mas bora lá. Tchau. 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 Gente, vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me conta o que você achou. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.